Com a aproximação do fim de ano, as rodovias ficam mais movimentadas por conta das viagens das férias, né? Este também é o período marcado pelas chuvas. Pensando nisso, as instituições voltadas ao trânsito adotam ações preventivas para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada. Tá aqui a reportagem, ó. A BR-259 é uma das principais rodovias que cortam a região leste mineira. Ela é bem movimentada porque também leva ao litoral capixaba. E é nesta época do ano que a circulação de veículos registra um crescimento. Com isso, os policiais militares rodoviários intensificam as fiscalizações nas estradas. O objetivo desta operação é trazer uma segurança para o cidadão de bem que transita em nossas rodovias. Então, para que ele possa fazer uma viagem tranquila, a Polícia Militar Rodoviária estará em todas as rodovias do estado de Minas Gerais, as rodovias delegadas, o policiamento rodoviário, para fazer frente a essa demanda, ao aumento do fluxo de veículos. Então, é trazer segurança para a população através de uma fiscalização preventiva e dicas de proteção às pessoas que transitam em nossas rodovias. Para dar mais segurança aos condutores e preparando para o período chuvoso, o Departamento de Estradas de Rodagens de Minas Gerais faz melhorias nas malhas viárias do estado. Segundo o DRMG, as principais rodovias com maior índice de ocorrências foram mapeadas. O Departamento ainda informou que ações preventivas estão sendo adotadas a fim de evitar interrupções no trânsito durante este período. Essas ações contaram principalmente com a nova modelagem de contrato de conservação, aplicada nas 40 regionais, que nos permite ações com maiores impactos de conserva, de manutenção, seja na recuperação de erosões, recuperação de boeiros, recuperação de pavimento, todas as ações que estão inerentes à conservação rodoviária. Somente nesse exercício, os recursos aplicados atingirão mais de 500 bilhões de reais e, para 2025, a expectativa do órgão é que mais de 600 bilhões sejam aplicados em conserva. O DRMG também informou que fez uma parceria com um aplicativo que disponibiliza informações sobre a situação de momento das rodovias estaduais. Nesse momento de chuva agora de 2024 e início de 2025, o DRMG já está utilizando a plataforma de geoprocessamento em que, em pontos específicos onde acontecem interrupções na trafegabilidade, que ocasionalmente chamamos de pontos críticos aqui no DR, esses pontos são automaticamente cadastrados pelos nossos regionais e, a partir desses cadastros, são criados alertas automatizadas no Waze, de forma que os usuários com 50 metros de antecedência tenham a informação que naquele ponto existe uma preocupação para que ele trafegue com mais responsabilidade e reduza a velocidade, evitando, assim, acidentes. É importante também alertar que nos pontos de interrupção total, onde não tem como passar com os carros, mesmo não tendo variantes no local, o próprio Waze, o aplicativo de mobilidade, vai indicar uma rota alternativa, assim como também a plataforma que disponibiliza esses dados de forma técnica no site do DR também disponibiliza rotas alternativas para os nossos usuários nas rodovias. As instituições de trânsito também deixam uma orientação para as pessoas que têm o costume de usar as rodovias. Cheque o estado de conservação do seu veículo, especialmente nesse período chuvoso. Estado dos pneus, sistema de freio, palheta de limpar o para-brisa, o sistema de limpeza do para-brisa. É muito importante o estado geral de conservação do veículo para você chegar com segurança ao seu destino. Estado de conservação do veículo, manejo do sono, planejamento de viagem e obedecer as regras de circulação. Eu sempre falo isso aqui, o tempo todo.